Dá start no... Na partida Aí você corta pra essa partida, tá ligado? Não, já tô gravando e gravei E tô roubando aqui no começo Eu só tenho duas cores Eu tenho... Eu também Eu tenho tudo Tô galudo Eu só tenho duas cores Ah... Aqui Mano, falta o Bruninho e o Richard tromlar no vídeo de hoje, né, mano? Ficou só o bot ali, mas tudo bem Mas tudo bem Pior que o bot joga melhor que o Bruninho, né? É, o Bruninho É que tem uma coisa Eu sou o time pagode, tá ligado? Então, pagode tá aqui e eles tão abaixo É, o pagode é outro... Olha o aleatório Olha o aleatório Ah, não, cara Pô, eu só fiz uma coisa, tá? Vocês tão ferrados lá do bot Porque se ele tem, ele tem que preferenciar Pessoas e essas coisas, cara Eu tô serenassa aqui Pior Ah, beleza, pet A gente tá do lado do bot O pet tá sereno Tá, calma aí Eu vou fuder com o pet agora É o quê? O bot vai ferrar comigo Vai Vai Mais quatro Pega o mais quatro, bot Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não O cara pegou Um mais quatro Ah, não, pet Trometer Você aí tá trolando Ah, eu sabia, cara O bot não perdoa, mano Acabou que travou o jogo Como sempre na primeira passagem Será que eu desafio, velho? Eu vou desafiar o bot Claro que não O bot não mente Ah, meu O bot podia mentir, cara Ele não mente Ele não mente Sério mesmo? Tenho certeza Nossa, sim Nossa, você é muito burro Ah, ele podia mentir, né? Ele é muito burro, velho Opa Aí sim Tem um ataque cardíaco Ah, mas eu achei que ele mentir, cara É que nem no Rocked League Não tem como dar fake no bot Então Nem foda Ah, bot Ô, pet, o que tu falou Que eu era antes? Burro Inverte, hein Não, se alguém inverter Eu vou quitar Quatro Nossa, mano Nem fodei Vai Nossa, obrigado Opa Opa Ah, não Opa Burro, pet Burro Sim Ah, não Se vier pra mim, eu quito Tá bom Ah, não, velho O bot vai ferrar comigo Ah, olha esse bot, mano Acho que alguém vai ganhar, hein E não vai ser o pet Eu também acho E não vai ser o pet Não vai ser o pet Não vai ser o pet Nem foda Ah, não Não, desafia, desafia, desafia Desafia Pode desafiar, eu tenho vermelho Óbvio, velho Vamos desafiar aqui Vamos ver que É, pior que É um bloco vermelho, velho Um bloco Se o bot bloquear Porque tá muito raro Nossa Inverte, inverte Nossa, pera aí Pera aí Deixa eu dar um jeito Então aqui, velho Vamos lá, pote Aê Filha da puta Se ele bloquear, mas nem se ele bloquear Nossa, mano Tô com medo Aê, aí sim Aí sim Não, o cara pescou de primeira Não, nem ferrando, mano Vamos ver quem é que vai ganhar, então O pet tem um bloco vermelho Não Ah, não, velho O bot entrega demais, cara Eu amo muito esse bot O bot entrega demais Não, nem ferrando, mano Vamos, eu vou vingar desse bot Mais uma, mais uma Agora Ah, é a mesma colocação na mesa Eu podia ficar longe do bot, né Pior, né Então, né VGabs Então, né Ai, calma Só pra te avisar Tá meio complicado pra ti Complicado? Eu, eu, relaxa, pet Minha mão tá melhor que a tua Ah Nossa Ah, não, cara Ah, não, cara Não, não Coloca azul Coloca azul, confia Confia Coloca azul Não, nem ferrando Eu vou desafiar muito certo Nossa Nem ferrando Você tem vermelho, muito certo Eu pesco quatro, Diogo Filho da mãe Nossa Ah, velho Eu ainda Ah, mas nem ferrando Nem ferrando Eu falei Coloca azul Que daí eu Queimava ele, cara Não, velho Não, cara Não vai jogar, não? Boa, boa Tava olhando minhas cartas aqui Porque Tua mão tá melhor, né Vagab Ah, não Agora Ah, não Pete aí Tu, tu gosta de ferrar Não, não O bot tá com o hack Tá Eu quero brincar Que Do nada Os cara Tão com duas cartas Que jogo é esse? O bot, mano Jogo do bot Não, Pete Aí tu tá trolando Ah, vai Hum, gostou da jogada Nem ferrando Filho amor Não, Pete Tá entregando Tem que pular o bot Entregou o jogo Ih, velho Olha esses caras Full uno, mano Ah, eu não tenho chance De ganhar mesmo Eu vou pescar Pra tentar Complicar a situação Droga Ah, mas o que eu faço Agora, Pete O que eu faço? Pisco A gente não sabe Qual é a carta dele, velho Eu vou pescar Vou pescar Ah, mano Mas aí Hum Qual que é o número? Qual que é o número? Não, eu peguei E muda a cor Coloca azul Ele não tem azul Não tem azul É o bot ou ele? Ah, mano Aí tá trolando Não 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 Não, cara Ele também é verde Nossa, os dois eram verdes Que cagada Que eu mudei de cor, mano Ô, Pete Só mantém Só mantém Só mantém Só mantém Só mantém Posso colocar qualquer número? Pode, pode Pode Não Como assim? Era o único número que eu tinha Não, velho O cara é o Flash, velho O bot Eu nem dobro O bot é o Barry Allen, mano Tu viu essa velocidade, cara? Vamos Não Eu não posso perder pro bot, mano Não, não Nem ferrando Nem ferrando Cara, esse bot, mano Tá muito hackoso, mano Olha, cara Quero brincar, time Ah, nem ferrando Nem ferrando Não, nem ferrando Ah, não Ele ganhou, velho Não, não Nem ferrando Ele vai ganhar Ele vai ganhar Ele tá com quatro cartas já Beleza, Pete Beleza Eu vou entregar pra ele Eu vou ficar a partida inteira sem jogar Filha da puta Mano, esse cara Não, eu não vou jogar Eu não vou jogar essa partida Eu não vou jogar Olha isso, cara Ele só tem cara que tá boa Estão hackeando o jogo Com certeza Nossa, vou jogar pela primeira vez Vai, Zvereira Ah, bloquei, bloquei Ah Não tem bloqueio Ah, e tu tá querendo ferrar com o nosso joguinho, né? Eu tenho o número 3, o número 4, o número 6 e o número 7 Não tenho nada Só faltam 5 Ah, tá Achei que eu ia mandar Dá sequência Só faltam 5 Mano, mano Que isso é Mano, mano Não, não Ah, não, velho Ah, não Perdão Não, não, cara Não pode ser, mano Não, não, não Aceito, não aceito Não, não, não Vou continuar jogando Até ganhar essa porra Não, eu assumo Hoje eu tô pro amor Não pode ser Não tem como eu jogar isso Não tem como Olha isso Cara, o bot tá muito baloso, mano Calma aí Agora vai Ô, vamos todo mundo contra o bot Todo mundo contra o bot Tá foda Beleza O bot já começa escolhendo cor, né? Olha aí, mano Ah, não Não, mano Não, mano Tem mais dois? Não, não Não Então vai, Zvereira Ah, beleza Mas não tem não, caralho Não, cara Não pode ser, mano Não pode ser Esse bot tá full hack Ô, mas eu tô Eu tô com uma mão Naquele pique, né? Aqui O pet tá considerado pra ganhar agora Que coisa vocês querem? Escolhe um vermelho aí Não, eu tô mexendo no zap zap mesmo Hum Zero Cara Eu vou ganhar esse jogo Eu vou ganhar Eu vou ganhar Esse jogo eu já ganhei, querido Se você diz Não, sério Eu já ganhei muito certo Não Que isso? Não vou mais ganhar O cara só passa com uma carta Porque agora o pet vai ficar Metendo o bloco E inverter infinito em mim Não, eu não tenho carta boa Ah, bom Tudo o número Nossa senhora Não Nem Se o bot desafiar Eu vou quebrar Ele não desafia Ele não desafia Não te preocupa Porque eu não desafia Ah, obrigado Caguei Caguei Não, agora o bot não ganha mais Não sei O cara é full hack Ele vai ativar 15 mais 4 Eu sei que o pet falou Minha mão não tá boa Eu só tenho número Eu só tenho número Mas é verdade Eu pesquei essa carta Ah não, bot Não, cara Ele vai ficar com menos carta que eu Até eu jogar Eu nem consigo respirar Toma Nice Não, não Ah, tá trolando Ah não Nossa, que sorte Nossa, cara Eu sou muito bom Eu sou muito bom Opa Eu vou ganhar Eu vou ganhar Já ganhei Já ganhei Já ganhei Queria deixar bem claro aqui Que eu já ganhei Tem mais 2, Zuleira Não Não, tem assim Tem assim Nem ferrando Que cor? Nem ferrando Verde Nem ferrando Só mantenho o verde Então Nem ferrando Vamos Não Pode Não 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 Ah, tão muito de ladar Comigo, cara Ah não, velho Eu ia ganhar essa partida O bot vai ganhar Só porque vocês Ficou me trolando O bot vai ganhar Não duvida Ele vai ganhar Não é duvidar Ele vai ganhar Ele tava com 40 e não Não, não Ele vai ganhar Ele já ganhou Ele já ganhou Já vou pedir arrego aqui Nossa Sim, também não Ah não, cara Inverte, repet Vai lá, então Ah, e agora? Ah, mano Vai aqui Ah, mano Ah, olha isso, velho Se vier mais 4, eu vou quitar Não, o cara pegou mais 4 Na autoescola Opa Nossa Opa Nossa Ainda bem Eu bati minha mão no meu No minha CPU Tipo, pra puxar o mouse Tá ligado Nossa, eu fui seco ali no Ponto de Exclamação Amarelo, tu não tem que acerto Ah Ih 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 Tem em verde, então? É, acho que não, hein Acho que é só o joguinho Não Não faz merda Valeu, será É nóis Ah, não, cara É nóis, velho Nossa Padeiro Não, cara Obrigado.